Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Mano, eu fiquei sem bala, velho. Nossa, que sorte, bicho. Tô usando oito. Nossa, que sorte, mano. Mas você viu o jeito que ela recarrega? Ah, não. Sim, sim, é rapidão. É um segundo, velho. Mas é que eu tava de frente com o cara, mano. Eu vacilei, na real. Eu devia ter chegado um pouco mais perto do cara. Eu achei que ia matar. Ó, a caça tá aqui embaixo. É a caça, é a caça. Ali, tá ali atrás do carro. Ali atrás do carro. Tomou duas. Beleza. Tomou mais três. Eu pego, eu pego. Tá morto já. Tá muito demais, velho, cara. Olha ali o... O outro. Equipe eliminada, boa. Oi? Boa, men. Vamos! Achei, achei, achei. Cima da ponte. Firmeza. Tomou bastante. Se ele levantar, eu pego. Eu tô rushando pelo lado aqui. Firmeza. Eu tô marcado nele aqui, mas ele não levantou mais não. Tirei o chute dos dois. Tô indo. Tá ali atrás. Que é isso? Eu me rio, eu me rio. Marca aí, marca aí. Tirei. Eu me rio, eu me rio. Tirei o... Derrubei um, derrubei um. Firmeza, toca ele então. Beleza. Meu Deus, tomei uma balinha monstra aqui, velho. O maluco cagou o que sabe. Não, não. Não sei. Eu me ligar um interesse. Nossa, tá muito ruim. Não, velho! Filha da puta, cara. Que raiva, mano. Nossa, velho! Calma aí, calma aí. Vai dar bom. Aqui os caras finalizam, velho. Meu Deus do céu, mano. Que ótimo, cara. Eu também finalizaria. É bom eu subir com o seu. Ó, tem um carro vindo aí. Tem um V outro. Boa. Deve tá ressalto. Subiu, hein? Subi. Ela tá no outro. Reveal, reveal. Beleza, eu pego os dois. Meu Deus. Não consegui acertar um tiro. Contrações de bagulho aqui. Tá de sniper os caras. O Zecazinha. Nossa, tomei. Caralho. Tem uma Claymore aqui, velho. Meu Deus. Mano, eu não sei como eu não finalizei o cara. Tem selfie? Tem. Ah, tá. Ó. Pulou o quê? Os caras já sabiam que eu tava aqui. Você derrubou? Derrubou, derrubou. Meiei outro, meiei outro. Tá embaixo. Peguei. Boa. Acabou-se. Pulou aqui. Ouviu? Onde? Não. Pulou pra esse prédio, cara. Fui mesmo, eu vou subir aqui. Ele pegou a caça que tava aí. Ele pegou a caça que tava aí. Tá aqui do nosso lado. Minha frente, minha frente. Cadê? Tá embaixo? Tá. Tá aqui. Tá, tomei, velho. Tô muito ruim hoje. Tá, finalizou. Ah, eu errei o salto na janela aqui, mano. Fica de doido. Foi mal, velho. Eu errei o salto na janela, tio. Relaxa, relaxa. Também tá com uma M4 mais lerda que... Sei lá, mano. Wow, man. Opa. Aê? Suicídio? Assassinato? Ahaha. Beleza. Tá, eu tenho que te salvar aqui. Mano, eu nem errei, hein. Relaxa, velho. Não sei se dá bom, não. Os caras... Ó, os caras lá em cima ali. Não, não. Vai ter que rever você correndo, velho. Uhum. Bolou. Dá pra aí, dá pra aí, eu acho. Agora, tô em cima, tá lhe dando. Eu só vou esperar... Eu vou esperar um pouco de máscara. Ah, safe. Do seu lado, velho. Meu Deus, velho! Essa foi top. Meu Deus. Essa foi da hora, hein. Essa foi muito louca. Sensacional. Puta merda, eu queria o loot desse cara. Peguei, peguei. Tem máscara. Peguei, peguei. Nossa. Ai, ai. Meu Deus. Mano, que que eu faço, velho? Tô perdido demais. O cara teve que descer, legacy. Teve? Mas cadê ele, será? Ele tá pra esquerda aqui, mano. Ele tá fora da safe. Ele desceu. Cheguei. Eu tô sem bala, isso que é foda. Tá com bala do quê? A R. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tem na janela da delegacia. Tá muito ruim, muito ruim. Tirei tudo dele. Vem, 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 vem. Não estunei. Pega aqui, pega não, delega a bala. Pega não, delega a bala. Beleza. Tamiá, tá estunado, tá estunado, tá estunado. Sem shield. Peguei. Boa, tem mais um. Peguei. Nossa, muito ruim, muito ruim. Boa. Monstro. Bode, bode. Bora, bora, bora. 5 vivos. Cadão, você matou o outro. A gente precisa de shield. Aqui. Tem uns 5 aqui. Ah, beleza. Achei mais um aqui. Mais um, tem? Tá de boa, tá de boa. Tá, tem... Uma ação fodida. Tamo não, tamo não. Tamo benzão. Vai, todo mundo tem que passar por aqui, só toma cuidado com as costas aí. Agora tem em cima, né? Será que tem? Não, não tem não. Tem, tem, tem. Não, tem não. Que susto. Tem aqui embaixo, velho. Já ganhamos, já. Não tem como perder. Coloquei um. Matei outro. X1. Aqui, aqui embaixo. Olha. Tá muito ruim, velho. Eu pego, eu pego. Acabou-se. Essa origem tá deitante, hein, mano? Porra! Hahaha. Tchau. 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 Obrigado.